Música Superior Tribunal de Justiça reforma a decisão de Tribunal Estadual e amplia de 3 para 5 anos prazo para ação de indenização por furto de joias penhoradas. O entendimento é da quarta turma aqui do STJ. No caso julgado, as joias foram furtadas quando estavam penhoradas na Caixa Econômica Federal. Quatro anos depois do ocorrido, as donas das joias entraram na Justiça contra o banco. Mas o processo foi extinto pelo Tribunal de Justiça do Paraná, pois o prazo prescricional de 3 anos para ajuizamento da ação já havia vencido. As mulheres recorreram ao Superior Tribunal de Justiça pedindo que fosse aplicado o Código de Defesa do Consumidor, que amplia para 5 anos a prescrição. No STJ, o relator ministro Luiz Felipe Salomão reconheceu a submissão das instituições financeiras aos princípios e as regras do CDC, conforme a súmula 297 do tribunal. O relator lembrou ainda que nos casos de roubo de joias de contrato de penhor, existe falha no serviço prestado. E diante disso, o ministro assegurou que o prazo de 5 anos previsto no CDC é aplicável ao processo.